Com relação ao microcrédito, teve algumas alterações também. Hoje, o Conselho Monetário Nacional determina que 2% dos depósitos à vista devem ser direcionados para o fomento ao microcrédito no Brasil. Então, é uma obrigatoriedade. Caso o banco não direcione 2% dos depósitos, o que acontece? Esse dinheiro fica retido no Banco Central sem nenhum tipo de remuneração. Então, é uma forma de penalidade para os bancos que não fizerem um incentivo a esse programa. A alteração trazida pela MP flexibiliza um pouco a necessidade de direcionamento dos 2% dos depósitos à vista para o microcrédito. Então, pode ser que, por um lado, interno, o Banco Central seja, de alguma forma, modificado esse percentual. Bom, a MP também alterou o critério de empadramento no programa, que antes tinha como limite uma receita bruta de R$ 200 mil e agora vai para R$ 360 mil, então, amplificando um pouco o alcance do programa. Uma outra alteração da MP é que, anteriormente, era estabelecido que precisaria haver um encontro pessoal, físico, com o cliente a quem seria concedido o microcrédito. Agora, já não há mais essa necessidade. Essa é uma das alterações que foram feitas para que as fintechs, essas empresas de tecnologia do setor financeiro, também possam entrar neste ramo do microcrédito. Então, houve várias alterações na lei de microcrédito para que as fintechs pudessem se adequar a esse ramo de negócios. Além disso, houve a regulamentação do trabalho dos agentes de crédito na concessão do microcrédito. Segundo o Ministério da Economia, a medida visa evitar que esse trabalhador seja confundido com o bancário. Na nossa avaliação, essa alteração, na verdade, tenta evitar que esse trabalhador, que é um PJ, busque, posteriormente, uma equiparação justa dos seus direitos ao direito do trabalhador bancário, à medida em que o trabalho realizado é exatamente o mesmo. Obrigado.